ai 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 ai... MADE DE MADE DE MADE Ai, 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 ai. Tô normal. Tô normal. Não, cunda teu pau. Filho da p***. Oi, oi, oi. Cala boca, Homem-Aranha, eu tô fazendo um negócio aqui daí. Eu sou Homem-Aranha. Você vai resolver isso? Ai, meu Deus, o que é isso? Isso daí é Rick and Mortis, sexta temporada, episódio 46. Vem comigo, vem comigo aqui, ó. Ó, ó, vamo ver se tu vai ver. Vamo ver se tu vai ver, meu nome. Cê tá vendo? Que isso, mano? Por que que tem um furry aqui? Que que tem no joelho aqui? Nossa, o que que cê tá pegando no joelho? Que que é isso? Cê pegou a menina. Ai, jogou ela lá pra trás. Opa, desculpa, querido. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó Homem-Aranha. Ó Homem-Aranha. Ali, ó. É aquele. É aquele ali. É aquele ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu e minha amiga. Filha da p***. Filha da p***. Não bate nela. Amigo da vizinha chucaralho. Bate nela. Ai, caralho. Cê sabia que os caras tão fazendo hentai desse personagem, né? Ah, eu quero meu celular. Tá aqui atrás. Ai, meu Deus. Ah, é verdade, né? Peraí, peraí. Ó, ó, ó. O que cê tá fazendo? Tô pegando num caule. É verdade. É verdade. É um sonho que a maioria das crianças, que a maioria das crianças da internet gostaria e nunca vou conseguir realizar. Olha só, olha só, olha só, olha só. Ó, ó. O que é esse, caralho? Eu não conheci meme não pra dar p***. Ai, ai, tá bom. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mate, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Meu Deus. Que que é isso? Cê pegou na minha bunda? Minha bunda, porra. É, valei, é, senta, senta, senta. Ai, tua puta, me sobe. Sp, 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 Spider-Man, Spider-Man, ai. Ccum. 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 Tá olhando? Tá olhando aqui Caralho! Tá olhando aqui lá Ó o bug na matrix Ó o bug na matrix Calma aí, ô minha aranha Ô minha aranha Ô minha aranha Ô minha aranha Que que é isso? Que que é isso? É só mesmo Eu sei o meu irmão Meu aranha Meu Deus, ô minha aranha Eu buguei A minha aranha me tira daqui Pelo amor de Deus Você me bugou daqui Ai, ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus É uma ameação da natureza Ai, caí no vácuo do infinito Peraí, eu vou te ajudar Peraí, para de tremer essa mãozinha Não consigo Deixa eu... Eu vou te puxar daqui Eu tô entrando na terra Tá aí, bugou Aeeeeee É o amigo da vizinha Spiderman, Spiderman 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 Não, peraí, peraí Falta uma coisa Falta uma coisa Falta uma coisa Ah, tô pegando pintinho Ah, não faz isso Ô Clebim Aeeeeee Passa a rasteira nele Vai, vai, vai Bate no Clebim Nossa, meu Deus Amigo da vizinha seu caralho, irmão Ó Amigo da vizinha seu caralho, irmão Cidade É uma cidade Cidadão, uma cidade grande E cidade pequena Cidadinha É Cidadinha Ah, isso não dá Ai, meu Deus Oi Aaaaaaah Spiderman Bate, bateu um Tum 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 Meu Deus O que que aconteceu? Ó, minha aranha Eu tô fora do mapa Minha aranha Cadê você? Vamo pra pizzaria Vamo Vai pra pizzaria 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 Pizz visst Tá hein ahhh Desená Você tá indo segura em mim púrra Você vai bugar Me sombra Sai Olha, você sai de mim Home aranha Espera ai Aqui ó Aqui ó Você não faz isso Você é Home aranha Você não pode fazer esse tipo de coisa Phoo O que é isso? Galera, espada em mim! Eu sou o Godzilla! Homem-aranha, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo palitense. Eu não consigo... Vai! Oh, oh, oh! Eu estou fazendo palitense! Carregando! Palitense! Carregando! Meu Deus! Aqui, calma! Olha o cara no chão! Olha o cara no chão! Homem-aranha! Homem-aranha indo! Caralho! Spider-Man! Spider-Man! Usando LSD ou Spider-Man! Três! Ai, ai, ai! O que você está fazendo? Estou fazendo dentro do meio! Ai! Vai entrar no duto! Nossa, que calor! Vou ficar aqui na frente do ventilador hoje! O que você está fazendo? Você quer um lanche? Ai! Você quebrou o lanche na minha cara aqui, ó! Eu já te mostrei... Among Us? Está falando de Among Us aqui! 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 Chora não! Chora não! Chora não! O que é isso? Nossa menor! Olha aqui a minha identidade, senhor! Ai, caralho! Fred Frostbender! Ai! Não bate! Meu Deus, o cara está matando o Freddy! Matou o Freddy! Não, Camuco! Você é vizinhança! Camuco, eu posso te ajudar! Ai! Quebrei na mão! Roxy! Cadê? Oh, a Tica menor! A Tica faz barulho! A Tica faz barulho estranho! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha pra ela! Olha pra ela! Eita! Pega! Eita! É o amor? Ai! Sai fora, galera! Me ajuda, minha aranha! É bicho, doido! É bicho! Ai meu Deus! Um voz de flor! Pera aí, mano! Sai daqui! Sai fora! Todo mundo liga! Pera aí! Eu te ajudo! Pera aí que eu te ajudo! Vou bater com a Tica nela! Iá! Aí, eu acho que resolveu! Você não vai fazer isso! Você não vai fazer isso! Você não... Você não vai fazer... Você sabe que se você entrar aí, você não tem como sair! Se você sair, você vai estar saindo do armário! Você não faz isso! Homem-Aranha! Eu fecho, eu fecho! Ai, eu... Homem-Aranha saindo do armário! Eu to meu! Aeee! Homem-Aranha saindo do armário, porra! Esse daqui é do rock, ó! Deixa eu fazer um exame! Tá com placas! Tá com placas? Que isso? Placas tectônicas! Você tá louco, Homem-Aranha? Você tá louco? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé! Olhos, olhos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, pé, joelho e pé. Ai, não pague aqui, mano. Ai, meu Deus. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos dar a mão pra ele. Filha da p***. Dá a mão. Qual foi, mano? Me dá essa mão. Acho que eu tenho que ter nocauteado primeiro. Não. Nossa, você tá batendo no peito, meu Deus. Ih. Ih. Que isso, meu aranha? F***. Que isso, meu aranha? Oxi. Ele tá vivo ainda. Cola. Não tá mais. Agora... Não, calma. Sai de pé de mim com isso aí. Sai de pé de mim com isso aí. Ai. 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 Boa. Você quer tirar tanto também? Quero. Pega ali. Ai. Pera aí. Ai. Que delícia. Ai. Sexo. Que isso, meu aranha? Você não pode falar esse tipo de coisa. Você tá louco? Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não quero mais comer aqui, meu aranha. Ai. Ai. Não. Ah. Spider pênis. Spider pênis. Ah.